Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal, a gente precisa falar sobre o técnico Renato Portalupe. Tem a informação do Chico Garcia de que o Renato está negociando com o Cruzeiro pra 2025. É, aquela história que ele deixou vazar de forma proposital na última entrevista na semana passada pro Eduardo Gabardo, de que, ah, tem dois clubes que me procuraram, um recentemente, oferecendo 2025. Não, 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 ela vai além. O Renato está negociando com o Cruzeiro. Bom, não vou entrar no método, se é direito dele, não é. Mas não é que só ligaram. Ele está negociando com o Cruzeiro. Tem mais detalhes sobre isso de algumas fontes que eu busquei informação agora. E mais, essa lesão complicada que o Diego Costa não consegue jogar também tem interferência do Renato. Que é a informação de outro colega, o Calhão Dornelis, do Grupo Pandeirantes, que trouxe informação detalhada sobre o Renato escalou o Diego Costa no jogo contra o Bahia, dia 17 de agosto, lá em Caxias do Sul, mas ele tinha ouvido do departamento médico que o jogador não tinha condição. Mas o Renato conversou com o jogador, o jogador passou confiança e o Renato pagou para ver. E agora o Diego Costa não está conseguindo jogar. Mas vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Já aproveita, te inscreve no canal, dá o teu like, porque eu estou chegando com as informações atualizadas do Grêmio. Nesse vídeo eu quero falar do aplicativo da Zappay, que vai te ajudar a regularizar a situação do teu veículo. Seja carro, moto, caminhão, ônibus. Vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zappay. Usa o cupom BAGE20, porque daí tu vai conseguir parcelar qualquer pendência em até 12 vezes no teu cartão de crédito. Tu vai ter com o cupom BAGE20 desconto de 20%, abatendo as tuas taxas de cartão e mais. Ativa as notificações do aplicativo da Zappay, porque se tu for multado pela rua, tu recebe o aviso instantaneamente, na hora. Então, descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zappay. Bora lá para a gente falar do Grêmio. Vamos começar pelo... O negócio do Renato hoje é com o Cruzeiro de Belo Horizonte. Eu tive hoje, depois dessa informação do Chico Garcia, e o Chico Garcia, ele traz vários detalhezinhos desta história. Não é só, ah, descobri, quem ligou para o Renato foi o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro está negociando com o Renato, para que ele seja o técnico do Cruzeiro em 2025. Bom, quando eu mantive contato com um dirigente lá de Belo Horizonte e com um colega da imprensa lá de Belo Horizonte, os dois me disseram a mesma frase, Bagé, isso é coisa do Pedrinho. O Pedrinho é como é chamado Pedro Albuquerque, que é o dono da SAF e do Cruzeiro, que é um torcedor apaixonado pelo Cruzeiro, bilionário, tem dinheiro para caramba, então ele escolhe algumas peças do futebol e diz assim, pode contratar que eu pago. Por que eu estou dizendo isso? O Renato jogou lá no Cruzeiro, o Cruzeiro conquistou com o Renato, eu não lembro se Campeonato Mineiro, tá? Mas eu tenho certeza que Supercopa. A Supercopa dos Campeões era uma competição organizada pela Comebol em que só campeões de Libertadores jogavam. E eu lembro do Renato sendo o ponteiro direito, o Gaúcho sendo o centroavante, o Renato cruzava, o Gaúcho fazia gol, o Renato driblava, fazia gol, ali ele foi um grande ídolo do torcedor cruzeirense. Até ele jogou nos dois, jogou no Atlético também, quando o Galo montou a Série Galo, mas ele foi muito mais jogador no Cruzeiro. E o Pedrinho é desses torcedores apaixonados pelo Cruzeiro. E o Pedrinho resolveu que o técnico do Cruzeiro para 2025 é o Renato. Inclusive, eu conversando com essa fonte hoje pela manhã me disse o seguinte, Bagé, o Fernando Seabra, que é um bom treinador, que era da base do Cruzeiro, não à toa nos últimos meses, quando em algum momento ele oscilou, não se cogitou trocar ele. Porque o Cruzeiro tem a certeza que o Renato não fica depois de dezembro, e por isso que o Pedrinho teria autorizado o início dessa conversa. Então hoje existe uma negociação entre Renato e Cruzeiro. Então aquilo que ele falou para o Eduardo Gabardo foi de propósito vazar que tinha gente procurando ele. E se todo mundo no Cruzeiro já sabe que ele ganha um milhão e meio aqui no Grêmio, o Cruzeiro tem bala na agulha e a gente sabe que ele vai para o Cruzeiro ganhando muito mais. Mas aí é um problema do Renato. O Calhiel Dornelis, repórter da Rádio Bandeirantes, ele traz uma informação de uma nova interferência no Renato, do Renato no Departamento Médico. E que não é novidade, só que ela resulta nesse momento num processo em que atrasou a recuperação do Diego Costa. Porque o Diego Costa, no dia 17 de agosto, o Grêmio jogou contra o Bahia, lá no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, antes de viajar para o Rio de Janeiro, onde jogaria na terça-feira e acabaria eliminado pelo Fluminense, na Libertadores. O Departamento Médico do Grêmio colocou para o Renato o seguinte, o Diego Costa ainda não está pronto para o jogo. O Renato foi lá e conversou com o Diego Costa. E o Diego Costa disse, não, estou com confiança, estou bem. O Renato veio e falou para o Departamento Médico, o jogador está com confiança, ele vai jogar. O Renato bancou, o Diego Costa jogou ao longo de 70 minutos, totalmente fora de ritmo. A gente até destacou isso na nossa jornada, na jornada do Bahia, porque o jogo foi muito ruim do Diego Costa. Só que, a partir daí, o Diego Costa não consegue mais jogar, porque o Diego Costa queimou uma etapa de recuperação. Então, não é uma lesão, é desconforto muscular que tem o Diego Costa, que está impedindo ele, inclusive, de fazer treinamentos regulares. Então, neste momento, tem mais uma interferência clara do Renato no Departamento Médico, de um jogador que hoje, se não for o principal, é dos principais do elenco do Grêmio. Mas eu quero saber o que você pensa. Você está triste ou você está torcendo para que o Renato realmente, no ano que vem, vá trabalhar lá no Cruzeiro? Se inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.